O que modifica o beat é o Mano Loche, o Magnife, o Magnife, o Magnife Chegou ele, o Brabo, DJ Breno e nem PZS Ritmo novo, o Dino e Macau, representa a mulher Mano pra ele, Mano pra ele, Mano pra ele, Mano pra ele, Mano pra ele Gw tá te chamando, Gw tá te chamando, Gw tá te chamando Eu vou mandar só mais um lançamento, que essa eu fiz para a novinha Senta, senta, senta na cabecinha Senta com tudo novinha Ela gosta que machuca Machuca, que machuca Ela gosta que machuca Machuca catucar Pode bucetir a criminosa Brinca, brinca Nossa, roça Pode bucetir a criminosa Brinca, brinca Nossa raça, pode você te aprividar O que modifica o bitch, a mano loja Magnet, oh Magnet Chegou ele, o brabo, DJ pra ele nem pizesse Bitch mora a fonte, leva a carro, representa o leque